Tenha fé em Deus e na vida. Durante a vida, muitos serão os momentos difíceis e de provação. E é justamente nesses momentos que muitas pessoas duvidam de Deus e perdem a fé. Deus é o nosso Senhor, a nossa luz na escuridão. A vida sempre vai nos trazer momentos de dor e sofrimento. E sem Deus, superar esses momentos se torna quase impossível. Quando temos fé, quando abrimos o nosso coração para o Senhor, tudo fica mais fácil. Não esqueça que pensamentos negativos só atraem coisas negativas. Mantenha o seu coração e o seu pensamento sintonizados no bem. Mantenha o fogo da fé acesa. Por isso, muita força. Tenha muita fé em Deus. Tenha fé na vida. E não desista nunca. Que você tenha um excelente dia e fique na paz de Deus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto